Agora você está ao vivo, tá? Conta como foi sua experiência. Foi ótimo, gente. Olha, tudo maravilhoso mesmo. Não tenho que falar da beleza desse lugar. Agora... Ah, não vai parar não. Por que parou? Para por quê? Mas você parece que está com medo do trem. Gente, aqui só tem profissional. Já de logo está na live. Não, ela quer olhar aquele povo ali descendo. A sério, senta, cacilhos. Nossa. Ali, olha. É só os profissos. Ela está olhando. Olha ali a velocidade que aquele povo desce. Irmã, mas você tem que ver que é a pista de iniciantes. Porque as criancinhas estão descendo. Aquela ali é violenta, é agressiva. Agressiva. Gente, alguém sabe onde é que tem esse trem aqui? Que é esse aqui nós foi enganar. Não. E o boi da roça, né? Comprou os dois tickets. O daqui de ficar andando no bondinho, igual lá de Poços. E o outro, que é do treino. O que é aquilo? De descer de esquibunda. É, tobozãozinha e tal. E a Mayara já quer desistir. Não quer nem estrear o ticket dela. A Jade está falando. Mayara vai arrasar. Sim, Jade. Eu arrasei. Ela só me dá. Arrasou. Está com medo até do bonde. Olha que lindo isso aqui, Jade. Que maravilhoso. Eu prefiro as trilhas. Que trilha? Andar a pé mesmo. Você? Andar a pé. É mais seguro. Eu quero ver sua irmã. Nós devíamos ter esperado ela. O que, gente? Eu vou deixar ela em seu negócio. Você vai até lá em cima. E olha toda a neve que tiver. Aí você desce. Desce o quê? Aí dá mais medo que esquiar. A Jade está falando. Juro? Gente, ela quer um snowmobile. E me venderam uma... Isso é que ela não esperou ninguém. Ela não esperou ninguém. Eu vim aqui avisar o que é, né? Ah, tá. É. Foi boi de piranha, né? Aí você vai chegar lá embaixo e vai falar. Gente, vai. É legal. Vou falar. Só compra o bondinho e vai. Volta. Vou ficar acompanhando a Jade. E aí, Jade? Falta você aqui com nós. Para ensinar nós direito. O povo está falando. Mayara, você é uma mulher ou um saco de batata? Gente, só tem esquiador profissional aqui, gente. Não, é. Tem criança também. Eu vou mostrar as crianças. Ah, criança é profissional, né? Só porque é criança. Não. Criancinha, moça. Tem instrutor ali. É só você... Acelerar o trem, ó. Mas é maravilhoso. Vamos andar por aqui, ó. Você está vendo o tanto de pegada de bicho que tem ali? É isso. Andar de cara com uma raposa com um bicho. Eu tenho mais medir aqui do que descer de esqui. Ai, eu digo a minha irmã passando assim. Se você vê ela... Se você vê ela no bondinho do lado, o que você faz? Começa a gritar. Maraísa! Maraísa! Desce! Desce! É por isso que você está olhando todos que estão passando. Para ver se ela não está. Ai, eu digo ali, ó. Não, vai dar tempo da gente chegar. Não vai ter ido, não. Nós vai com ela. Pelo amor de Deus, gente. Mas é lindo. Pode vir todo mundo. A vista compensa. É linda a vista. Não valeu a pena? A porta. Não, a pista é maravilhosa. A vista, menina. A vista. A pista, não. Acho que é maravilhosa. Não é, não. Maraísa, é você? É, a única coisa que ela vai chegar é sempre chegar lá e descer. Não, e nosso carro foi embora com o homem. Falou que a gente ia só no fim do dia. Não, mas aqui tem um Uber. E o esquibunda? Ali, ó. Aqui não era o hotel que a gente estava. Não. Ai, meu Deus. Não, mas não é, mim. Graças a Deus. Não é esquibunda, Paulinha. Você viu alguém andando aquilo ali? Eu vi. Epa, aqui meu ticket está aqui. 45 euros. Eu não vou ir embora sem ir no esquibunda. Para mim, hoje, meu dia. Já valeu meu dia. É, em euro. Vai, vamos descer. É em euro, minha filha. Eu vou fazer valer. Vai, menina. É a saída aí. Vai, 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 vai. Vai, Mayara. Senão você vai de novo. Quer ver que é sortudo embora e largaram nós aqui? A Maraísa já foi, estão dizendo. Eu estou passando mal de rir. Eu também, não vou mentir. Eita porra que esse trem está escorregando, gente. Maraísa, cadê você? Pergunta, chama ela. Aí, está vendo? Não corre não, menina. Não, eu estou com... Com bota própria para isso. E a minha nem é. E está andando melhor que a sua. Eita, cadê esse povo? Se eles foram, o que aconteceu? Ó, ó, ó. Traga. Traga o notício. Ela não quer ir em nada. Não, sério? Pode andar, a gente vai andar. Vamos desquibunda. Está nascendo no esquibunda, ela é loucura. Vamos, vamos no esquibunda. Vamos, vamos no esquibunda. Tem restaurante lá em cima. Cadê o seu restaurante esquibunda? Vamos lá em cima. Vamos, gente, tomar uma, gente. É meio dia agora. Ei, não, não. Ei, eu paguei 45 euros no esquibunda. Eu vou, o ticket está aqui. Vamos, não. Ei, em euro. 45 euros. 45 euros. Converte. Converte 45 euros. Converte 45 euros aí. Não, vou lá. Até o véio está descendo. Olha lá. John Lennon desceu, eu não vou. Ah, para. Mas é que o John Lennon é morto ou vivo? É, porque está morto. Porque ele já morreu, né? Não, mas aquele ali está vivo. Eu como é caro que ele está vivo. Gente, espera aí, calma. Faz a conversão. 45 euros. Vezes e seis. Quanto dá? Ah, caralho. Vamos fazer arredondado por 50? Então vai, vai. Ah, 30. Quanto? É, eu não gastei 270 reais para ficar. Não. A cara da Rose. Bora, gente, bora, bora. Vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Bora, dede, dede, dede. Cadê o Guga? Cadê o Guga? Cadê ele? Oh, o Ski Bunda tem que alugar lá em cima? Aqui alugar também, Pauline. Pode alugar lá em cima ou aqui, mas eu acho que não tinha nada não. Então aqui é oito euros. Tinha nada não. Vamos pedir então aqui. Oh, oh, bora pegar o Ski Bunda aqui. Lá em cima não tem nada. Não tem nada lá. Eu só posso subir uma vez. Se eu descer, eu não fico mais. Então, lascou? Olha aí, ó. Daquilo que isso aí não dá pra fazer fácil. Não, Ski Bunda. Você falou que molha, que é melhor, é... Provavelmente, às vezes, amorar e você não aguenta. Que não aguenta, moço? Ei, sou lá de Ribeirão, rapaz. Eu desci, era de Rolemã. Então, tem algum lugar que você quer descer? Um vídeo de pé, falando que é nois. O quê? Vai, vou alugar. Bora alugar esse trem aí, vai. Ah, não, você não, Pauline. Eu, por que não? Moço, nós pagamos. Oh, Ski Bunda, vamos embora. Para de querer ver como é. Mas acho que você machuca. Não machuca, não. Não. Então, qual é o perigo de descendo com o bichinho? Porque são muito diferentes. Então, a longa parte da pista eslita é 3 quilômetros. No momento, uma pessoa precisa de 15 minutos. Você fala de bambina? Sim. É uma coisa que dá para a criança. Pois é, é. É o fundo, não é tanto descesa. Não tanto descesa, não. É uma pista fácil. Sim, fácil, fácil, vamos. Sim, sim. Não tem um Cristo que faça ela ir A hora que eu for com ela no trem eu ligo de novo Tchau pra vocês